Olá, eu sou o Macorati e esta é a nossa videoaula semanal publicada toda segunda-feira no portal macorati.net Nesta semana, nós vamos iniciar um mini curso de Brazor abordando os principais recursos do framework Brazor da Microsoft Eu já tenho um curso de Brazor que você pode conferir acessando o site macorati.net e também tenho o mesmo curso publicado na Udemy Confira lá! Então eu vou iniciar com a seguinte pergunta Vale a pena usar o Brazor quando eu já tenho diversos frameworks Javascripts maduros? A resposta a esta pergunta, ela não é trivial e depende de muitos fatores dentre eles, o tipo de projeto web que você está criando Se você está criando um projeto do tipo website onde os usuários vão navegar e onde existe muito tráfego mas pouca interação com o usuário final e onde o mecanismo CELL é muito importante e a carga das páginas tem que ser feita com grande velocidade usar o Brazor ou qualquer framework Javascript como React, Angular ou Vue não é um item mandatório a não ser que você deseje adicionar mais complexidade ao seu projeto Agora, se você está criando uma aplicação web onde existe uma grande interação dos usuários onde a otimização do mecanismo de busca não é muito importante e a rapidez na carga das páginas não é um item mandatório a utilização de um framework como o Brazor, o React, o Angular, o Vue pode agregar valor ao seu projeto Neste caso, o Brazor é um candidato a ser considerado mas não teria o Brazor o mesmo destino do Silverlight? Não seria o Brazor o retorno do famigerado Webforms? Vejamos por que isso não é verdade O que eram o Silverlight e o que era o Webforms? O Silverlight e o Webforms eram usados basicamente estou resumindo muito aqui para criar a interface do usuário na web e isso eles têm em comum com o Brazor mas as semelhanças param por aí pelos seguintes motivos o Brazor usa a linguagem Razor e usa padrões da web para gerenciar componentes da interface do usuário como HTML, CSS, JavaScript sim, o Brazor também usa JavaScript WebAssembly e WebSocket o Brazor, ele é de código aberto o Brazor do lado do cliente ele é executado exclusivamente no cliente o Brazor, ele não requer nenhuma configuração de segurança no cliente o Brazor também não requer nenhuma instalação de pacotes e terceiros no cliente o Brazor, ele não pode fazer nada no computador do cliente que o JavaScript ou o WebAssembly não possa fazer e não existe troca de estado entre cliente e servidor com o Brazor do lado do servidor ou seja, não existe nada parecido com o VueState utilizado no Webforms assim, o Brazor não tem nada a ver com o Silverlight e também não tem nada a ver com o Webforms mas falta alguma coisa no Brazor? por que eu deveria usar o Brazor ao invés de usar o outro framework JavaScript? bem, até o momento o Brazor fornece todos os recursos necessários para a criação de um aplicativo completo como modelagem, formulários, redes, autenticação, autorização, bibliotecas, etc como qualquer outro framework JavaScript vai te oferecer agora, embora o Brazor exista há pouco tempo eu acho que ele não tem dois anos ainda você pode usar toda a biblioteca netstandard disponível no nuget.org para o seu projeto de front-end e ainda vai fazer isso usando a linguagem C-shark e esse é o grande tronfo do Brazor o Brazor, ele também usa a maior parte da Base Class Library que é copiada do Runtime do Mono e já existe também uma comunidade de código aberto produzindo ótimas bibliotecas com componentes prontos e gratuitos então a conclusão é que o Brazor, ele é um ótimo framework que está estável e possui todos os recursos para criar projetos completos sendo parte do repositório AspNet Core e é liberado sob licença Apache 2 naturalmente, como uma ferramenta que acabou de sair da fase experimental ela precisa evoluir em diversos aspectos e é isso o que nós todos esperamos do time do Brazor então nós vamos iniciar o nosso curso entendendo como o Brazor surgiu para entender como o Brazor surgiu vamos iniciar com um histórico bem resumido sobre os navegadores e javascript inicialmente, havia uma disputa entre os principais navegadores web para incorporar mais recursos HTML com o advento do HTML5 houve uma padronização de recursos e de regras de renderização fazendo com que fosse mais fácil e simples criar websites com a mesma aparência nos principais navegadores modernos como o Google Chrome, o Microsoft Edge, o Firefox e o Opera o novo front-end de batalha dos navegadores migou então para a utilização de JavaScript e Ajax com foco no desempenho e na utilização de frameworks JavaScript para dar produtividade e criar sites cada vez mais rápidos assim, as engines JavaScript dos navegadores passaram a usar otimizações como compilação Just-in-Time que converte JavaScript em código nativo vejamos como é o processo normal de execução do JavaScript o browser, ele recebe o código ocorre a interpretação léxica a seguir, o parse monta a árvore de execução o tradutor converte em bytecode e finalmente o interpretador executa o código é assim que uma engine JavaScript funciona esse processo é rápido mas ele se repete a cada requisição nós podemos otimizar esse processo já que o navegador ele faz sempre a mesma coisa para transformar o código em bytecode por que então não entregar o bytecode diretamente ao navegador? como fazer isso? nós podemos fazer isso compilando o próprio código JavaScript e entregar para o navegador essa otimização é feita usando o WebAssembly ou WAZ então esse processo passa a se comportar da seguinte maneira com o WebAssembly você compila o seu código em um formato chamado WAZM que é uma abreviação de WebAssembly que é baixado pelo navegador onde é compilado o Just-in-Time no código nativo assim, comparando o processo de execução do JavaScript com o WebAssembly nós podemos ver que a execução do processo usando o WAZM é mais rápida eu tenho menos processos enquanto que no JavaScript eu tenho que fazer o parse compilar, otimizar e executar no WAZM eu faço a decodificação a compilação e a otimização é feita ao mesmo tempo e a execução assim, o WAZM ele é uma abreviação de WebAssembly e ele é um conjunto de instruções que é projetado para executar em qualquer host capaz de interpretar as instruções ou compilá-las no código da máquina nativa e executá-las o WAZM ele é então um conjunto de instruções formatado em um formato binário específico e qualquer host, seja hardware ou software que seja aderente a essa especificação é capaz de ler os binários e executá-los interpretá-los compilando diretamente a linguagem de máquina específica para o dispositivo nós podemos pensar no WAZM como sendo semelhante ao conjunto de instruções comum o Common Intermediate Language que o código fonte do framework .NET compila e assim como o .NET o WAZM ele pode ser gerado a partir de outras linguagens como a linguagem C Sharp então graças ao WebAssembly e ao WAZM é que o Brazor surgiu então o Brazor ele é um framework web baseado nas tecnologias Java padrão como HTML e CSS mas ele usa C Sharp ao invés de JavaScript e ele é executado no navegador via WebAssembly o nome Brazor ele é uma mistura dos nomes Browser mais Razor que é uma linguagem de marcação HTML e C Sharp usado pela plataforma .NET que deu o nome Brazor então na próxima aula nós vamos focar e apresentar os conceitos do Brazor .NET